Não quer não, viadinho Você não quer votar melhor? Eita caralho Você é o meu nome, eu tenho que tirar Ih, já é o game, é o game, né? Então é o game, né? Então, vai começar ou não? Depois eu dou uma chamada logo aqui, vai Não é esse de eu, meu patrão, não, é? Vai começar aqui agora o game of bike Nutella vs cara de pônei Vai, tira aí Bora, moço, tira aí Pra ver quem começa Vai, vai, tira Quem ganhou? Quem começa? Vai, diga logo Vai, olhando pra câmera, viado No foot e x-up Na terceira No hand, no foot e x-up na terceira Vai Venha, bonitinho O papai Puta ela Venha Vixe Ih, já cagou na primeira Entrou no psicológico, olha Aí é você e o carro do pão Vai dar manobra Vai lá Suicide Suicide, você tá ligado, né? Rapaz, suicide o bagulho é aqui, né? O bagulho de suicide é aqui Ah, então na suicide Você inventa manobra, diga a manobra direito Se eu posso tirar aqui, vale pra mim Diga a manobra direito, meu filho Um no foot Um no hand e one hand Um no hand e one hand Vai Vai, meu filho Vai, vai, com Deus Vai Nutella Diga Vai No foot No foot No foot No foot No foot No foot Vai E Uma perna só Uma perna só, né? Vai Já tá morrendo Vai lá, moço Vai Vai, morrendo Eu tô ligado que é Brincadeira Bem, hein, mesmo Já Vá lá Vai lá Vai lá Vai lá Vai lá Vai lá Vai sair Vai aqui na primeira Vai aqui na segunda E um vai aqui na segunda Bora, mofio, deixa de viadagem. Vai, que eu quero terminar logo. Ô, patrão, veja aí, escuta o que é ele. Tá. Bora, Nutella. Acaba agora, vai. No rende. Vai. Esticado. Vai. No rende esticado. Vai, vai. No fute zap, beleza. E aí, pônei, venha. E aí, Nutella, venha. Aqui, galera, mais uma vez, Nutella não ganhou, não. Tá chorando como o tempo. Olha aí, chorando aí. Tá chorando. Quem ganhou foi o pônei. Olha lá, pônei lá. Olha lá, pônei. Olha o pônei ali, o outro tá chorando como sempre. Não aguentou a pressão, olha. Olha ele aqui, chorando, Nutella. Perdeu o game, não importa.